Música Este brinde vai para a minha mãe, Rosíris dos Santos, que mora no Paraná, na cidade de Ponta Grossa. Meus parabéns pelo seu dia, minha querida, e que tenha muitas felicidades. E vai também para a minha segunda mãe de criação, que foi a minha avó paterna, Maria Madalena da Conceição Peçanha, que me criou como filho até os 25 anos de idade. Para você, minha querida, um brinde, esteja você aonde estiver. Saúde, saudades eternas. Música 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 Música